Casais que ainda desejam esperar um pouco para ter filhos podem utilizar um método que tem dado certo na vida de muita gente. Em São Paulo, especialistas e leigos estão reunidos para ensinar e aprender o método e ampliar a proposta para um planejamento familiar mais responsável. Homens em um congresso sobre métodos naturais? Sim, e muitos homens. Alguns vêm acompanhados da esposa, outros são médicos, seminaristas e leigos em geral. Henri e a esposa são usuários do método e vieram aperfeiçoar o conhecimento para passar adiante. Funciona e tem melhorado muito a nossa relação entre esposa e esposa, nosso diálogo. Andressa usava pílulas anticoncepcionais, mas teve problemas, passou a usar o método Billings e notou a diferença. Ajuda o casal a ter mais carinho, mais conversa, quando a gente não pode ter o contato porque a gente está evitando no momento. O método Billings convida o casal a assumir uma paternidade e maternidade responsável, lembrando o verdadeiro sentido de gerar um filho. É o único método aceito pela igreja católica quando o casal precisa limitar o número de filhos. A beata madre Teresa de Calcutá foi uma das que orientou muitas famílias a adotarem a prática nos anos 70. Uma medida contra a campanha de esterilização forçada imposta pelo governo indiano na época. Mel usa o método Billings, mas seu interesse pelo congresso é ainda maior. Nós temos um trabalho com gestantes em crise e muitas mulheres que têm problemas para engravidar. O evento reúne cerca de 250 pessoas de todo o mundo para um intercâmbio de experiências diante das novas descobertas científicas. Henrique, presidente da Confederação Nacional de Planejamento Natural da Família, que é ginecologista e obstetra, garante a eficácia do método. Ele tem uma eficácia enorme e o melhor, ele é reversível e é uma coisa que une o casal, porque os dois são responsáveis para o planejamento familiar. O primeiro congresso foi realizado no ano passado no Chile. Suzana, uma das organizadoras do evento lá, dá aulas sobre método Billings na Universidade Católica do Chile. Geralmente os enfermeiros e médicos não conhecem o método e duvidam, porque eles não sabem que tem uma base científica. Quando eles já estudam, eles conseguem ver que existem estudos científicos que fundamentam o registro da mulher. Aí eles compreendem que isso aqui é seguro, que é saudável e que podem conhecer o estado de saúde da mulher. Quem pretende adotar ou ser instrutora do método precisa passar por um curso na Confederação Nacional de Planejamento Natural da Família no endereço do site que você vê embaixo no vídeo.